Meu jogo é melhor do que o seu. Não, o meu que é melhor. Aí, eu posso botar a mão nessa boquinha aqui? Não. Ah, por que você fez isso? Toma essa. Você me fez eu perder um dos meus dentes. Agora eu sou com o sério. Você entendeu agora que o meu jogo é melhor? Entendeu? Sim, entendi. Eu sou o Stanger Fring, o personagem mais fraco do jogo. Mentira, sou o mais forte do jogo. É, mas eu tô em segundo lugar porque o D-Ball Josh é o mais forte. Hi, hi, hi. É, cadê meu oponente? Sério que vai ser uma ratazana? Ei, eu não sou ratazana, tá? Ah, aliás, você é pequeno. Sou pequenininho. Ó, eu sou mais forte do que você, hein? E eu tenho medo de ser. Sai aqui. Ah, não, não vale. Eu vou te matar, então. Não valeu, não. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Então, já que foi anulado, vamos fazer essa batalha de novo. Agora vamos botar outro on, gente. Agora vamos botar... Não, 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 não. Stinger Fring de novo, já que foi anulado, né? Vai aqui, 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 ó. Stinger Fring. Ei, eu agora tenho um braço maior. Você é um baixinho, ó. Você é baixinho. Tu tira a mão de mim. Tu tira a mão de mim. Toma. Toma. Toma, 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 toma. 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 Você entendeu agora que o meu jogo é melhor? Sim. Ai, 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 doeu, ah. Vou ter que fazer reflexões. Um, dois, ai, tô cansado. Ah, como branca, né? Só mata forte. É? Quem tá aqui? Quem é o bombom que tá aqui? Você me chamou de quê? Agora coma brócolis. Seu bobão. Eu ainda não morri. Ei, tô te vendo aqui, ó. Olha isso, eu tô te sentindo. Eu vou te dar um soquinho na cabeça pra você aprender, tá? Aqui, ó. Toma, 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 toma. Toma. Só pra garantir que você tá morto. Toma, 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 toma. Toma na bundinha. Toma, 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 toma. Eu sou o melhor daqui. Cadê meu oponente que eu vou trazer ele pro bueiro? É, você é muito baixinho, tá? Aí, não é porque eu sou baixinho que eu não tenho muita força, não. Agora, toma essa. Ah, ah, me dá um soco, então. Toma. Aí, machucou. Mas só que o meu soco é melhor, tá? É, agora eu tire esse braço aqui pra... Pra... Pra você não se proteger. Tá bom. Ah! Agora, você entendeu que o nosso jogo é melhor? Sim! Tá bom. Seu jogo é melhor. Eu admito. Tá? Doeu. Aqui é o meu oponente da minha cor. Eu aposto que é o Red. Ô, Red. Quanto tempo, né? Aí, fica quieto, tá? Tá bom. Então, toma uma cabeçada. Duas cabeçadas, né? Toma outra cabeçada, então. Toma essa cabeçada. Toma, toma. Vamos partir pra baixo do soco. Ai, 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 ai. Ui. Ah, vou te matar. Toma. Ah, ai. Isso aí. Agora, eu vou te dar uns socos. E... Toma. Sai de perto de mim. Eu vou te derrotar agora. Nem doeu. Toma essa. Eu agora vou pôr em cima de você pra dar um frutão nessa. Tua bundinha aqui, ó. Toma, toma, toma. Sai! Ai, eu voltei. Não fique em pé. Você vai ficar dentado pra sempre. Vai dormir, vai. Vai dormir, vai. Vai dormir pra sempre agora, vai. Vai, toma, toma. Toma. Ai, chega agora, vai. Eu vou te matar. Sai daqui. Tá bom. Vou te dar um chuto. Nessa tua cabeça. Nessa cabeça de bicho feio. Parece a cabeça do Batman. Toma. Ah. Morri. Que nem você. É... Deu empate. Agora vamos botar... Brú? De novo? Não. Vai embora. Vamos botar agora quem? Vamos botar... Stinger Frim. E eu sou um caracol. 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 Stinger Frim. É esse. Esse aqui não. Eu não vou me esquecer o nome desse aqui. Eu acho que... Ah, não. Eu não esqueci o nome dele. Mas só que... Vamos fazer a batalha. Yellow versus... Esse caracol aqui, ó. Esse caracol aqui, ó. Ahá. Você é pequeno. Vou te agarrar. Ahá. Não doeu. Quem disse que eu ia te bater? Quem disse que eu ia te bater? Eu ia voar com você. Ahá. Socorro. Ah. Eu vou te levar mais pra cima. Pra você morrer de traumatismo craniano. Você vai ficar todo cagado. Agora vai. 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 Isso. Agora vou te soltar. Toma aí, ó. Vai. Cai aí, ó. Ahá. Ahá. Todo mundo quer ver eu caindo também, né? Só que... Ahá. Cai de banca. Foi. Trilha. Sou muito forte. Sou o melhor do jogo. Agora até agora eu vou muitíssimo. Sou muito forte. Yes. Yes. Ah. Tá. Agora Siana versus quem? Já botei qualquer bicho que é azul. Já botei todos... Todo mundo que eu botei também era azul. Então, vamos botar, então... Ele versus... É... Serif... É... Togster, eu acho. Não sei. Não sei. Não esqueci o nome dele. Vai. Você vai te matar! É... Você sabe que eu sou um dinossauro, né? Toma! Olha isso. Pera aí. Minha... Minha detadura não tá aparecendo. Olha isso. Minha detadura não. Não. Não nega assim que eu boto... Que o Red... É antes de morrer botar em mim. Aqui, ó. Boca de Jacaré. Ah, ah, ah. Não. Eu vou te mordir. Não. Ah... Ah, sai, sai. Ah, eu ainda não tô satisfeito, eu vou te comer. Eu vou te comer. Sai daqui. Vou arrancar seu pedaço. Ah, não. Não. Não, 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 não. Eu vou te derrotar, toma. Ah, eu sou resistente contra tiros. Eu sou muito forte. Eu sou o mais forte que tem. Deixa o like e se inscreve no canal, senão eu vou te morder.